O mundo vive um momento muito conturbado com relação a monitoramento de dados. A questão do governo norte-americano, toda essa denúncia em torno da Agência Nacional de Segurança. E a gente percebe que os bancos querem usar computação na nuvem, mas também reclamam muito da questão de monitoramento e de privacidade. Do ponto de vista legal, doutora, como é que é essa questão? Como é que vocês enxergam o uso da computação na nuvem e o fato do Brasil não ter uma legislação ainda para tratar desse modelo de negócio? O que a gente vê é que nos últimos anos há um duelo entre segurança e privacidade. Nós crescemos com a discussão de privacidade até 2001 e depois os ataques terroristas inverteu e começou a crescer de novo a importância da segurança. Então, a tendência hoje é se justificar uma monitoração cada vez maior, principalmente do Big Data, dos dados que podem levantar informações sobre eventuais suspeitos ou comportamentos suspeitos. E isso vai sempre levar àquela discussão de que se hoje um cliente é usuário de um serviço que está colocando a sua informação mais na nuvem, o quanto que ele consegue garantir a proteção desse dado só dentro da relação ou que isso pode ficar exposto para terceiros ou até chegar a ser lido ou olhado aí pela Polícia Federal ao norte-americano, entre outros. Então, o que a gente percebe é, um, precisa ter sim uma lei no Brasil que trate sobre proteção de dados de cidadão brasileiro. Isso a União Europeia fez nos últimos anos para falar sobre os dados de cidadão europeu e impôs isso às empresas norte-americanas que garantisse camada de segurança e privacidade de dados quando estivessem com essas informações depositadas nelas. Muitas delas até, por modelo de negócio, migraram infraestruturas de TI, mesmo oferecendo a nuvem, fazendo aquilo que a gente chama de nuvem local, né? De não chegar a parar lá num servidor nos Estados Unidos, já que essa empresa privada pouco pode fazer se receber uma ordem de autoridade dizendo que vai levar aquela informação e, às vezes, o brasileiro não tem nem como saber que isso está acontecendo a respeito da sua informação. Então, o que nós temos visto de tendência? Muitos bancos têm tentado explorar um modelo mais híbrido, onde deixa claro numa relação de contrato com o cliente, que são termos de adesão, de que determinados serviços na nuvem ou mesmo numa rede social vai ter uma camada de informação que vai ficar aberta. Mas que o processamento do dado financeiro, até por questões de sigilo bancário, vai estar num ambiente mais do banco, mesmo que através de um aplicativo. Então, eu posso permitir que um banco hoje apareça a sua conta corrente, a sua agência, através de um Facebook, mas que a partir do momento que você digita os seus dados, você já entrou numa camada protegida da própria aplicação do banco. Por outro lado, o que você interagir direto no perfil do seu gerente, ou falar com ele, está claro que você está, por conta e risco, trazendo aquela informação à tona e a colocando de forma mais pública, mais aberta na internet. Eu acredito que tem que investir muito em conscientização do próprio correntista, porque a gente, nos últimos anos, enfrentou um desafio no judiciário de delimitar até onde vai a porta do banco. Quando a agência é física, você sabe, da agência para dentro, o banco responde, da agência para fora, já não responderia, a não ser que eu gere um vínculo. Dizer que o assaltante estava dentro do banco, com o celular, e aí olhou que o cliente sacou dinheiro. Mas quando você vai para um virtual, você tem uma dificuldade de delimitar esse perímetro de responsabilidade. Então, cabe ao banco deixar claro até onde vai a porta dele, e fazer campanha de segurança, para que esse cliente saiba aonde aquele dado tem mais camada de proteção, e é onde vai estar aberto. O cliente acessa o banco do tablet e coloca uma informação, tipo o extrato dele, no Dropbox. É lógico que esse Dropbox tem a possibilidade de ser visto até pelo governo americano. Então, não é porque eu expus um extrato para uma via online, uma interface, se você dali coloca num local que seria mais de nuvem pública, é lógico que aquilo vai atrair maior risco, ou de vazamento, ou de monitoração, ou de quebra de privacidade para o próprio cliente. Nesse modelo, a gente percebe, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça nosso, ele obrigou o Google, por exemplo, a abrir um dado de um e-mail numa ação que está correndo esse giro judicial. Você acredita, doutora Patrícia, que isso vai ser uma tendência de ter ações judiciais por conta de vazamento de dados que seriam considerados sigilosos? Ah, sim, acredito que sim. A gente hoje transformou aquela testemunha humana numa testemunha máquina. Então, a instituição que detém a máquina, que pode dizer o que aconteceu, ou que guarda a prova que pode dizer o que aconteceu, está mais sujeita a receber uma ordem judicial para a apresentação dessa prova. Nesse caso específico, houve alegação da Google de que não poderia apresentar a prova porque não estava no Brasil e estava depositada no seu servidor nos Estados Unidos. E aí, por isso, houve essa batalha judicial num confronto, num enfrentamento do nosso Superior Tribunal de Justiça solicitar à autoridade americana que sim, que tem que cumprir, mesmo que o dado esteja nos Estados Unidos, apresentar, porque há acordos de colaboração e bilateralidade entre Brasil e Estados Unidos, como outros países, né? Assim como nós teríamos que participar e contribuir para prestar uma informação para um FBI, por exemplo. Então, a tendência é essa, sim. Hoje é importante lembrar que a pessoa tem que pensar bem que informação que ela gera, aonde ela guarda, e dependendo se ela for colocar num ambiente mais aberto, a camada de criptografia. Porque se eu usasse hoje um e-mail gratuito, mesmo um Dropbox, mas estou colocando um dado ali que tem uma camada de criptografia, ninguém consegue ler ou olhar. Mas a maior parte dos usuários são mais leigos em tecnologia e por isso que o banco, conforme foi ampliando os serviços bancários, usando infraestrutura não própria, mas do cliente, o cliente que processa a operação através do seu próprio dispositivo, da sua própria conexão e assim por diante, ele tem que dizer como você processa isso de uma forma mais segura e privativa, porque se não for dito, não há ainda uma cultura familiar que explique melhor como usar esses recursos de forma segura. Muitas pessoas já têm banco pelo celular, usam o mobile banking e não põem senha de bloqueio do celular. Então, a chance daquela informação financeira vazada ali, o que o banco faz do lado dele? Blinda juridicamente, colocando claramente no contrato de adesão para a mobile banking, que a informação já dentro do seu dispositivo, depois que foi transmitida para você, cabe a você proteger. Dentro desse conceito, a gente percebe que a consumerização de TI hoje é um pesadelo para o gestor da área de tecnologia da informação de um banco, assim como as fraudes bancárias também o são, pelo menos nas recentes pesquisas. A nossa legislação trabalhista, por exemplo, ela está preparada para enfrentar esse momento? Olha, a nossa legislação trabalhista foi atualizada há praticamente dois anos e ela melhor encarou que hoje a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Mas ela ainda não está melhor preparada para tratar todas as situações que vêm resultantes da consumerização. Você diminui a separação do público privado, a separação do pessoal e do profissional, tudo fica muito mais próximo e reunido muitas vezes no mesmo ambiente, no mesmo dispositivo. E aí, por isso, de novo, hoje as empresas têm que criar política clara e ter contratos com cláusulas sobre isso, até para evitar aquele risco de uma hora extra desnecessária. Não é pelo fato do funcionário ter acesso a uma informação ou um recurso que foi solicitado a ele trabalhar. Então, hoje, nada impede que no fim do expediente, até por questões de fuso horários, você acabe recebendo um e-mail, um torpedo, uma outra informação, um acesso a um recurso e dali poderia fazer amanhã de manhã ou poderia fazer só na segunda-feira, mas resolve fazer agora. Então, para isso tem que ficar muito claro que o mero acesso ao recurso por si só não configuraria a sobrejornada ou sobreaviso. E aí, na questão cultura e segurança, nós vivemos hoje um público que passou a ter acesso à ferramenta mais rápido, porque o Brasil aumentou essa capacidade, a infraestrutura e a consumerização praticamente nos últimos cinco anos. Em outros países, esse processo foi mais lento. Sendo mais lento, as pessoas vão se habituando melhor a como usar aquela ferramenta de forma segura. Então, de repente, o brasileiro nem teve um telefone fixo, já tem um celular e dali já está com o Facebook, já está na nuvem e aí, de repente, não há ainda uma educação, uma aula de ética, segurança digital nas escolas. Então, essa falta de formação básica sobre questões de segurança no uso de tecnologia aumenta os incidentes no Brasil. Então, é por isso que vai aumentar fraude, vai aumentar vazamento, porque até quando a gente herda essa geração Y e a Z, pelo Dom Tapscott, nascida depois dos anos 80, ela vem com mais ferramental, ela vem com mais cultura digital, mas não quer dizer que ela vem com mais cultura de segurança. Então, a probabilidade de, até por boa fé ou até por vontade de trabalhar ou fazer melhor, ela acabar carregando uma informação sem proteção, o dispositivo ser furtado e isso acabar vazando é grande. Ela teria que ter uma forma de fazer o backup seguro do que está ali, muitos não colocam nenhum aplicativo disso, fazer apagamento remoto caso o tablet desapareça, furtado ou roubado, muitos esquecem, que tem aplicativos já até gratuitos sobre isso e até mesmo a reflexão de que informação eu vou colocar ali ou não ou misturar o profissional e o íntimo, a privacidade. Estou anotando uma reunião ao mesmo tempo que estou tirando uma foto mais íntima e está tudo isso convivendo muito próximo do mesmo dispositivo. Então, a gente está diminuindo alguns custos de hardware, a consumerização gera esse aproveitamento, mas tem que investir, sim, em camada de segurança que é aplicativo, que é software, né? E em política que seriam regras claras e educação. Sem educação, nós ainda estamos numa possibilidade de enfrentar mais cinco a dez anos aí de bastante incidente. Obrigada. 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 Obrigada.